Basicamente eu preparei um resumo do trabalho que nós fizemos nessa parceria com o BNDES e eu vou focar mais ao fim da apresentação nos aspectos regulatórios que eu acho que vai ser mais produtivo do ponto de vista das discussões que teremos aqui com os colegas do setor. Então a ideia de construir um plano de internet das coisas é a gente aproveitar essa onda tecnológica, essa onda de desenvolvimento econômico e o Brasil ter oportunidade de capturar parte dessa riqueza que vem a partir do desenvolvimento da internet das coisas. Então no trabalho que fizemos com o BNDES, a primeira questão foi, tá bom, de que riquezas estamos salando? Então o primeiro dado para dar para vocês é um dado que no mundo em 2025 a UTI pode adicionar, se a gente considerar de maneira bastante conservadora, 4 trilhões de dólares no mundo até 2025. Se a gente for otimista, a internet das coisas pode adicionar à economia global 11 trilhões de dólares em termos de desenvolvimento econômico. E aqui no Brasil? No Brasil a UTI tem o potencial de adicionar entre 50 e 200 bilhões de dólares aqui no Brasil até 2025, nessa perspectiva entre conservador e otimista. Mais do que isso, nós fomos e fizemos uma análise de ambientes de implantação de internet das coisas aqui no Brasil, e qual seria o mundo, e qual seria o potencial de cada um deles. Um ambiente que se destaca é o ambiente de utilização de internet das coisas em fábricas, depois cidades, dispositivos vestíveis, ambientes de varejo, locais de trabalho, ambiente externo, veículos, domicílios, e lá no final, os escritórios. Também no trabalho que fizemos, identificamos que 38% do valor que será gerado em internet das coisas virá dos países emergentes, estamos falando Brasil, África do Sul, China, Rússia, Índia, principalmente. E aqui no Brasil, as alavancas que nós identificamos para o desenvolvimento da internet das coisas seriam a manufatura e o ambiente rural, um grande contingente de população urbana, e por fim, oportunidades de melhorar o bem-estar social em áreas de saúde, de segurança, e tudo isso podendo aproveitar toda a estrutura de telecomunicações que já existe no país. Então, nós estudamos 10 ambientes de implantação, cidades, saúde, indústria de base, casas, lojas, fábricas, escritórios, ambientes administrativos, logísticas, veículos e o ambiente rural. Esses foram os ambientes de implantação de internet das coisas objetos do estudo. Nós fizemos essa avaliação a partir de três pilares, pilar de demanda, pilar de oferta e pilar de capacidade de desenvolvimento. No aspecto de demanda, a gente avaliou o impacto econômico e a competitividade, considerando aí que benefício econômico traz a introdução de internet das coisas, qual é o aumento de produtividade possível com o internet das coisas, e qual seria o aumento de produção de bens com maior valor agregado a partir da introdução de internet das coisas. Também no aspecto da demanda, olhando um aspecto mais socioambiental, a gente avaliou emprego e renda, qualidade de vida e impacto ambiental. No aspecto da oferta, um dos aspectos que a gente considerou foi o fortalecimento da cadeia produtiva aqui no Brasil, e a gente levantou empresas atuando em internet das coisas no Brasil, potencial de inserção do Brasil dentro da cadeia produtiva global, e disponibilidade de capital privado para inovação nesse segmento. E aí o último item que a gente avaliou daquelas dez áreas de implantação, foi a capacidade de desenvolvimento, dividida em três segmentos, a eficiência das instituições, os elementos habilitadores e a capacidade de mobilização por parte do governo. Então, em eficiência das instituições, qual é a competitividade do Brasil, qual é o potencial de melhoria dessa competitividade que a introdução de internet das coisas poderia trazer, qual a estrutura de governança que nós temos no país, que permita coordenar um trabalho, um plano nacional de internet das coisas, em cada um dos ambientes que a gente estudou, e também a facilidade de desenvolver inovação em ambientes de negócios em cada um do setor. Em termos de elementos habitadores, a gente avaliou investimento, financiamento e fomento, capacidade de internacionalização, a estrutura de conectividade, ambiente regulatório, segurança, privacidade de dados. E, por fim, na capacidade de mobilização por parte do governo, a gente avaliou a capacidade do governo de incentivar a demanda e a capacidade do governo de incentivar a oferta. Isso nós fizemos, essa avaliação nós fizemos, para cada um daqueles dez ambientes de implantação de internet das coisas que eu mencionei. E, a partir desse estudo, a gente construiu um gráfico, e esse gráfico, considerando a vertical, a coluna de demanda e a capacidade de desenvolvimento, a gente conseguiu colocar isso de maneira gráfica, quais seriam aqueles ambientes que poderiam trazer mais retorno dentro desses três critérios que foram apresentados para o Brasil. E aí destacaram-se, então, cidades, saúde, rural e o ambiente industrial, incluindo as fábricas e também a indústria de base. Outros segmentos, como logística, escritórios, lojas, veículos e casas, a gente identificou que a possibilidade de a gente ter um retorno a partir de uma política pública era menor. Então, os segmentos foram priorizados com esses fábricos que eu mencionei. Cidades, saúde, rural e as fábricas, no processo de manufatura. Agora, uma questão básica, e aí que é fundamental a gente falar isso no evento, que é o principal evento do setor, é que não haverá IOT se não houver telecomunicações. Então, a gente precisa construir um ambiente em que as operadoras tenham condições e tenham interesse e tenham retorno dos seus investimentos para investir nesse segmento. Senão, não haverá internet das coisas. E também é importante alertar que, ao mesmo tempo que a gente tem que contar com todas as operadoras, a gente tem que também dizer que, no ambiente de internet das coisas, é um mercado completamente diferente do mercado tradicional. Nós estamos falando de uma coisa que está surgindo e aí novos atores podem surgir. E aí tem duas menções que a gente faz de tecnologias que estão surgindo, tecnologias de operadoras que estão surgindo, que podem também vir a compor a infraestrutura de telecomunicações para internet das coisas. A última parte do documento trata da política pública e, do ponto de vista de política pública, nós procuramos tratar de quatro aspectos, agrupar a política pública em quatro aspectos. Aspecto de desenvolvimento de capital humano, aspecto de inovação e inserção internacional, infraestrutura de conectividade e interoperabilidade, e os aspectos regulatórios, segurança e privacidade. Ontem eu tive a oportunidade de falar brevemente sobre capital humano, inovação e inserção internacional, e também desses dois últimos itens. Eu gostaria, aqui e agora, falar mais especificamente do que tratamos no documento sobre infraestrutura de conectividade e interoperabilidade, e também os aspectos regulatórios, segurança e privacidade. E aqui, a perspectiva é a perspectiva de identificar o que é preciso fazer na infraestrutura, no marco regulatório, para que a internet das coisas se desenvolve. Então, o estudo que foi feito, ele aponta, primeiro, olha, para que a gente conte com uma infraestrutura de telecomunicações em determinadas partes do país, é necessário a utilização dos fundos setoriais. O mercado, por si só, não chegará nesses ambientes, é necessário a utilização dos fundos setoriais para ampliar a infraestrutura de telecomunicações nessas áreas. Como uma das verticais que foram selecionadas é a área rural, há um destaque no documento relacionado à necessidade da Anatel, num processo de discussão de faixas e frequências, analisar a utilização das faixas e frequências mais baixas, porque essas faixas e frequências mais baixas permitiriam cobrir o ambiente rural. Mais do que isso, também no documento se fala na utilização industrial das faixas e frequências que, eventualmente, não estejam sendo utilizadas pelas operadoras, que permitam esse uso industrial à utilização por prestadores de internet das coisas focados, por exemplo, no ambiente rural. O documento fala também na necessidade de você, para aumentar a economia de rede e internet das coisas, cuidar de estabelecer a harmonização com padrões internacionais, fala da disciplina, uma das verticais escolhidas é cidades inteligentes, e a gente vai falar de cidades inteligentes precisando de infraestrutura nas cidades, e para isso a gente precisa tratar da questão do licenciamento de torres e antenas. O documento também fala de critérios de interoperabilidade mínima entre diferentes vendas, para que a gente possa aumentar a quantidade de equipamentos conversando com o outro, aumentando a economia de rede da internet das coisas. E também diz sobre mecanismo de estímulos aos provedores regionais, para que a internet das coisas possa chegar nos pequenos municípios brasileiros. Esses aqui são alguns extratos que eu trago do documento, não é a íntegra do documento, lá existem muito mais outras coisas relacionadas à infraestrutura, são alguns destaques que eu trago. Na questão regulatória, a primeira questão, uma das questões que se coloca no documento, é a necessidade do tratamento do Fistel, como vocês sabem, já houve uma redução no Fistel, do valor tradicional, um valor com uma redução de 80%, mas ainda assim, o setor, nas diversas consultas que fizemos, e aí o setor, entenda-se, desde o usuário até as operadoras, até os vendos, identificaram que o Fistel, nos valores atuais, permanece sendo uma dificuldade, e a gente precisa tratar dessa questão. O documento também trata sobre, na regulamentação da desoneração que foi feita, o documento também trata do aspecto da interação humana. Se vocês forem lá na regulamentação que permitiu a desoneração da conexão de internet das coisas, foi colocada uma menção sobre, é a internet das coisas, aquilo que não tem interação humana. E esse é um aspecto que o setor levantou com uma preocupação, porque é uma linha muito tênue, e isso está provocando uma explosão de uma série de coisas, de internet das coisas, porque poderia, por exemplo, se confundir com o celular. Então, é necessário tratar esse tema com urgência. Se fala em licenciamento de estações, é espectro, e aqui o ponto de vista não é, o ponto de vista do licenciamento urbano, de uma autorização para o uso do solo, mas sim da regulamentação da Anatel. Então, você pensar que, por exemplo, eu tenho uma infraestrutura de internet das coisas baseada em equipamentos de radiação restrita, que são não licenciados. Há dúvidas, há questões regulatórias a ser tratadas sobre eu devo licenciar esses equipamentos ou não. Então, é um aspecto a ser tratado. A questão de proteção de dados e de segurança de informação, o documento é muito claro a dizer que, se não houver a edição de uma lei de proteção de dados no Brasil, permanecerá no país uma insegurança jurídica diante de uma diversidade de interpretação que se possa ter sobre a proteção de dados vindos a partir de internet das coisas, a partir de um conjunto de legislações. Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, a Lei do Águia e as Datas, o Marco Civil da Internet, enfim, um conjunto de legislações que existem, que se não houver uma edição de uma lei específica para proteção de dados, a gente ficaria em uma insegurança jurídica. O documento também fala sobre certificação e homologação de equipamentos, e se o Brasil quer desenvolver rápido a internet das coisas, é necessário que a gente trabalhe de maneira a promover a certificação e homologação de maneira muito rápida desses equipamentos. O documento trata também da questão do Roma Permanente, a questão do Roma Permanente é uma questão que preocupou de maneira muito forte as operadoras presentes no Brasil, porque o pedido de um determinado operador estrangeiro comercializar serviços a partir de fora do país e esses serviços operarem no Brasil de forma permanente geraria uma simetria regulatória e tributária, de forma que o documento é muito claro afirmar que essa é uma questão que não deve prosseguir a menos que se equilibre as condições existentes no país. E, por fim, o documento trata também de questões tributárias, não do ponto de vista do Fistel, das taxas do setor, mas também de questões relacionadas a ICMS, a ISS, porque é uma tecnologia nova em que pode haver uma dúvida de interpretação sobre a quem cabe tributar esse serviço, se é o Estado ou se é o município. Se é o Estado, teremos 27 Estados discutindo esse tema e como tributar e como estabelecer a líquida de tributação. E se são os municípios, teremos no país mais de 5 mil municípios discutindo a tributação desse setor. Ao final, o que a gente está procurando com esse documento, com esse trabalho, é construir um documento ouvindo todas as partes. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.